A voz que me apanha é tal, não há mais a deixa A voz que me anina é a mesma que ela quer dizer A voz que vem de vento é tal, não há mais a ser A voz que me anina é tal, não há mais a ser A voz que vem de vento é tal, não há mais a ser Como a natureza e liberta, o céu não é caro